eu estou aqui com cristo são exatamente 18 horas estamos aqui não para para ensinar lhe escrever fumar são que horas aqui deixa ver são 19h46 rei tanto faz estamos aqui no processo de ensinar lhe escrever agora estamos no som que mostra aí o som aí já passamos no som de vamos lá se sabe pronunciar e son deda e hoje começa a nos dá dedica 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 da dan is em blue hoje a mita esse telefone dame esse telefone de dênios São bem conhecido. Tá vendo? Ai. Déi-de. Um que eu posso fazer com isso. Diga-diga! Agora a do. Agora a duda. Duda! Mas é isso, tem que aprender Já consegue dominar o som Fala o som K K K, C, depois continua K, C, C K O som da K K K K K K K K Sê de quê? C, C, C de cebole Si de quê? Si, si, si de cílico Co de quê? Coca de cocô Eu tente o que denemina Ó aí, está todo mendo Co de quê? Cu, cu de covata Tá aprendendo Já passou É isso, valeu